Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um baiano que ficou milionário logo após ter sua música gravada por Gustavo Lima Eu vou mostrar mais sobre isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, porque assim você vai estar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal Com certeza todos nós passamos a vida toda querendo ajuntar o nosso primeiro milhão E muitas das vezes nós passamos a vida toda e nunca conseguimos ajuntar esse dinheiro E muitas das vezes várias pessoas até conseguem ganhar o seu primeiro milhão Mas o dinheiro vai pelo ralo e não consegue fazer nada Mas isso não aconteceu na vida do baiano Cássio Ele teve sua música gravada por Gustavo Lima e ajuntou uma fortuna Pra vocês que não sabem que música eu estou falando, é a música balada Vou deixar um trechinho aqui pra vocês verem Pois é rapaziada, essa música não ficou só conhecida no Brasil Mas em vários países da Europa E com certeza essa música deixou Gustavo Lima bem conhecido Mas antes mesmo de Gustavo Lima gravar essa música A banda Cangaiadjeg, a banda Estaca Zero gravaram primeiro Mas logo após, minutos antes de Gustavo Lima gravar Minutos não, horas antes de Gustavo Lima gravar o seu DVD Ele foi lá e ali conversou com o seu produtor E conseguiu encaixar essa música e ele estourou de vez O dono dessa música explicou como foi que essa música surgiu Mas eu vou falar pra vocês como ela surgiu em poucas palavras Mas se vocês quiserem ver essa notícia bem mais detalhada Se vocês quiserem ler à vontade, eu vou deixar o link aqui na descrição Porque essa notícia saiu lá no site do G1 Um dos principais sites da Rede Globo Em poucas palavras, ele falou que a música surgiu assim Na época ele morava em Salvador E sua esposa morava em Feira de Santana da Bahia E uma das noites ele estava meio que nervoso E ele ligou pra sua esposa e ela falou assim Beijos, me liga Aí veio a ideia de ele fazer a música Então ele foi lá, pegou o violão e foi lá E escreveu esse trechinho só no caderno E no outro dia ele foi lá e terminou a música E ao invés dele deixar Beijos, me liga Ele foi lá e mudou e colocou Gata, me liga E com certeza esse refrão chamou a atenção E a música conseguiu se destacar muito E em entrevista, como eu falei, ao site do G1 Ele falou que desde o ano de 2012 até os dias atuais Ele conseguiu arrecadar só com direitos autorais dessa música Adivinha? Mais de 6 milhões de reais Cara, é muita grana Mais de 6 milhões de reais só com essa música Ele não sabe ao certo se foi 6 milhões e algumas coisas Ele sabe que foi mais de 6 milhões de reais Outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui pra vocês Que esse valor não foi só de uma vez Foi ao longo desse tempo Ou seja, dentro de 8 anos Cara, então isso é muito bom Com certeza logo após você ver esse vídeo Você vai querer ir logo pegar o seu caderno E começar a escrever música Porque muitas das vezes nós passamos a vida toda Querendo ganhar o nosso milhão E nosso milhão tá logo na frente da gente E a gente acaba que nem percebe Ou seja, esse cara escreveu a música assim do nada E conseguiu estourar em todo Praticamente, cara, ó Essa música foi sucesso na América Na Europa, em vários lugares E assim, a grana que ele recebeu foi muito top Ele ainda ressaltou na reportagem lá no site do G1 Que ele não tem assim uma certa intimidade com Gustavo Lima Ele também ressaltou que Gustavo Lima é um cantor Que não é humilde No site lá ainda ele falou que entrou com ação contra Gustavo Lima Porque muitas das vezes Gustavo Lima ia nos programas e não dava os créditos a ele E isso não pode, tá gente? Vocês que é compositor Quando você compor a música e passar pra algum cantor Se o cara ir lá nos programas de televisão E não falar que a música é sua Isso dá um belo de um processo, tá? É bom vocês ficarem sabendo disso Porque eu já vi várias coisas Várias coisas tipo essa aí acontecer Então eu fui pesquisar mais a fundo E isso não pode acontecer Aconteceu um caso recentemente Muito parecido com esse que eu trouxe aqui no canal Mas enfim, não vem um caso agora E como ele falou lá nessa reportagem, cara Você vai gostar demais Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Ir lá e passar Daí você deve estar se perguntando Emerson Easley E aí o que foi que ele fez com esses 6 milhões de reais? Calma gente Ele não ficou puro não, tá? Ele virou empresário Mas ali como o cara já era bancário Com certeza ele já tinha uma grana, né? E com essa grana que ele conseguiu arrecadar da música Ele virou empresário Ele também até hoje Ele ainda trabalha com composições Até esses dias tem uma música de Ana Catarina Que é dele Eu andei dando as pesquisadas E tem uma música que Ana Catarina gravou Que é dele E ele também abriu uma fábrica Ou seja, ele soube aproveitar muito esse dinheiro E isso também ele ressaltou lá na entrevista Que essa música ajudou muito ele E ele aproveitou o máximo Ou seja, não saiu por aí esbanjando dinheiro E guardou dinheiro E soube investir Com certeza esse cara não trabalha pra ninguém mais nunca Se você com a grana dessa souber investir menos Você não fica por mais nunca Mas enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês Desse cara que ficou milionário Só com uma música Aí eu fico imaginando, cara Imagine Thierry Bruno Calimã Esses caras aí que tem essas composições Rapaz, velho Nossa, eu acho que eu tô pensando em escrever algumas composições Mas eu só sei falar baixaria Mas enfim Esse foi o vídeo falando pra vocês Se você gostou desse vídeo, cara Gostaria de obter um conteúdo extra É só me seguir no meu Instagram Arroba Emerson Easley Lá eu tô postando altas novidades Então seria muito bom você me seguir lá Muito obrigado E eu espero você no próximo vídeo E aí E aí E aí